Maravilhosa! Inclusive você sabe disso que eu estou vendo, tinha um evento Eu falei pra você, eu vou terminar o meu evento e venho pra cá e a Santana. Que legal! Esse é o meu amigo Marcio Santos, fiel aqui ao programa Caravão de César, o Jampas de Carinhas. Foi uma amizade assim a primeira vez, Marcio Santos. Já cantei junto com ele no showbê. Muito legal, esse cara é um artista comissor da música santanês no Brasil. E eu agradeço de coração a sua aparição aqui no Caravão de Sucesso. O Tocantins é show! E o Tocantins é o que? É show! É show! Beleza! Manda mais um aí! Daqui a pouco vem mais uma abração pra gente encerrar aqui o nosso encontro maravilhoso da Sousa. Eu quero chamar aqui o meu irmão, Domine de Souza, pra fazer comigo. Chega pra cá, meu irmão! Olha o Matheus! Matheus, eu sou a queridíssima aqui! Manda um abraço ao meu amigo Rociel, recente, que tá aqui. Nato Costa, é um cara que eu sou fã demais, que tem uns filhos que eu amo demais também. Uma super lã. Toda a produção aí do Jefferson Farias, a todos vocês, aquele abraço. Mas eu quero chamar meu irmão, grande cantor, grande intérprete também. É? Domine de Souza. Obrigado, meu irmãozinho. Boa noite a todos, gente. É um prazer.